Ok, eu tô um pouco atrasado nisso, provavelmente todos vocês já sabem desse assunto Mas hoje eu tive um dia um pouco corrido e agora que eu tô conseguindo parar pra gravar E bem, eu tô triste Jason David Frank, nosso eterno Ranger verde, branco, vermelho, preto O ator que provavelmente mais interpretou personagens de Power Rangers, mais interpretou cores de Power Rangers Porque o personagem era sempre o Tommy Oliver Veio a falecer hoje Eu não sei exatamente quais foram as causas da morte Eu li em alguns lugares que ele tirou a própria vida e em outros que ele já vinha sofrendo uma doença Seja qual for a situação, é uma pena que nós não vamos mais ver o Tommy Oliver Que nós não vamos mais ter o Jason David Frank trabalhando no universo de Power Rangers Não vamos acompanhar mais ele no MMA Que apesar dele não estar lutando mais, ele ainda faz alguns eventos Que eram muito prestigiados na internet Lutando Ele era um nome muito forte no cenário de luta Quem gosta de luta, quem acompanha luta, sabe disso E também é o personagem, o ator que marcou a minha infância E a infância de milhares de crianças ao redor de todo o mundo Meus sentimentos à família, né? Do Jason Que deve estar numa situação terrível agora E mil sentimento a todos os fãs Porque por mais que a gente tenha perdido um ator Por mais que a gente tenha perdido um intérprete A sua obra, a sua atuação, as suas lutas Toda a sua dedicação ao seu trabalho Vão permanecer sempre nas nossas memórias Obrigado, Jason 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 Obrigado.